Música Superior Tribunal de Justiça autoriza a mudança de registro feito por pai que não respeitou acordo quanto ao nome de criança recém-nascida. Esse é o Ismael, mas não é assim que ele é conhecido. No dia em que o pai foi ao cartório registrá-lo, perdeu um papel em que tinha anotado um nome que combinou com a esposa para dar ao filho. E aí, acabou escolhendo outro. Para não dar a viagem perdida, ele pediu uma sugestão à funcionária do cartório que ela sugerisse um nome para ele me registrar. Ao chegar em casa, a minha mãe não aceitou, ficou muito revoltada, brigou muito com ele. E ela disse que ficou uma semana sem falar com meu pai. E ela falou que nunca iria me chamar de Ismael, que iria me chamar de Vanderlei e era para todos me chamarem por esse nome. Eu só descobri que o meu nome era Ismael com 7 anos de idade, quando eu entrei na escola. Um caso também de desentendimento quanto ao registro do nome de filhos chegou ao Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a mãe, a filha teria sido registrada pelo pai com o mesmo nome do anticoncepcional utilizado por ela, como uma forma de vingança pela gravidez indesejada. A mãe informou que, antes do registro, os dois haviam concordado em dar um nome diferente para o bebê. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o nome registrado não expunha a criança ao ridículo e que o simples fato de ter sido escolhido por apenas um dos genitores não seria motivo para a alteração. Mas a mãe recorreu da decisão. Essa advogada explica quando é possível a mudança no registro e a importância da identificação da pessoa com o nome. Quando a gente trata do nome, o nome é um direito à personalidade. E aí, uma vez que foi dado aquele nome à pessoa, a gente tem o princípio da imutabilidade. Contudo, existem possibilidades que a pessoa possa alterar o seu nome. Essa pessoa pode se sentir desconfortável com o nome, porque, às vezes, o nome que ela tem, a pessoa não se identifica com ele. Existe a possibilidade que, completando 18 anos, ele faça essa alteração ali, ingressando com a ação cabível, óbvio, para poder fazer essa alteração. Ao analisar o caso no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou que havia consenso prévio quanto ao nome da criança e que o acordo foi unilateralmente rompido por aquele que era o único legitimado a fazer o registro, devido à situação de pós-parto da mãe. A relatora acrescentou ainda que é irrelevante, no caso, apurar se houve má-fé ou vingança por parte do pai. Para os ministros da terceira turma, independentemente da motivação do pai, a quebra do acordo, cuja existência foi provada no processo, autoriza que seja excepcionada a regra geral de imutabilidade do registro, como é previsto na Lei nº 6.015, de 1973, que dispõe sobre os registros públicos. Legenda Adriana Zanotto